Agora a gente fala de um crime de feminicídio que aconteceu em Peçanha, no Vale do Rio Doce, onde a polícia começa a esclarecer esse caso após a prisão do suspeito de 28 anos, que ficou 11 dias foragido. O repórter Miguel Brás está de volta, só que ao vivo. Miguel, boa noite pra você, seja bem-vindo ao MG Record. Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que estão conosco por esta edição. Inclusive, este caso de feminicídio já foi noticiado aqui pela TV Leste, viu? Sabrina Barbosa da Silva, de 28 anos, foi encontrada morta por uma equipe da polícia militar na cidade de Peçanha. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o corpo dela apresentava várias perfurações provocadas por faca. Portanto, todos os trabalhos começaram e a polícia apurou naquela época que o suspeito, que era o ex-namorado dela, chegou à casa de uma pessoa, entregou o dinheiro e um aparelho celular. Além disso, também ele teria pedido uma corda para se enforcar. Diante da negativa, ele subiu em uma moto e fugiu. Depois do crime, ele se tornou fugitivo da justiça. A delegada Gabriela Mares está conosco para falar como foram as investigações sobre este caso. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia de Peçanha, cumpriu no dia 31 de 10, mandado de prisão em relação a um indivíduo de 31 anos, investigado pelo cometimento do delito de feminicídio contra sua ex-companheira de 28 anos. Os fatos ocorreram no dia 20 de outubro deste ano, em que durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar pela cidade de Peçanha, avistaram o corpo de uma mulher já sem livro com inúmeras fracadas no campo de aviação da cidade. Após algumas diligências, encontraram um vizinho que tinha informações de que o investigado tinha acabado de cometer o delito e passado na sua residência, tendo informado do que tinha feito, entregado o seu celular para ele e pedido uma corda para se enforcar, o que não foi feito, tendo o investigado fugido do local após os fatos. O inquérito policial foi instaurado e foi pedido à prisão do indivíduo para o Poder Judiciário, o que foi deferido. Na data de ontem, o advogado do investigado compareceu na delegacia de Peçanha, tendo manifestado o interesse do investigado de se entregar para a polícia, pois estava foragido desde o dia dos fatos. Isso foi feito logo em seguida, foram cumpridos todos os procedimentos, a prisão realmente foi efetivada e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações já estão em fase de conclusão e serão encaminhadas ao Poder Judiciário. Pois é, Saulo, portanto, quase duas semanas depois do crime, o homem, acompanhado do advogado, se apresentou à Polícia Civil. Agora ele vai responder por feminicídio qualificado. Ele está recolhido em um sistema prisional à disposição da Justiça, Saulo.